Deputada, essa semana a senhora participou de uma reunião com o prefeito eleito Haddad. Eu gostaria que a senhora falasse qual foi o objetivo dessa reunião. Em primeiro, eu quero parabenizar o prefeito da maior cidade de São Paulo e do Brasil, e, quiçá, da América do Sul, o Fernando Haddad, por ter conversado com a bancada federal do PT. Isso demonstra, primeiro, que ele está construindo um processo que vai concluir até o final de novembro com a indicação dos seus futuros secretários. O objetivo da reunião foi, primeiro, dizer que ele quer manter uma periodicidade regularmente, reuniões com a bancada, para poder construir um protagonismo maior entre as resoluções aqui da Câmara e a Prefeitura. Eu achei muito bom. E todos os deputados presentes, estávamos onze, e depois de um dia de muita chuva, que era difícil chegar a São Paulo, nós mostramos para eles as necessidades ou os temas mais importantes. E eu gostaria de ressaltar três temas. A questão da democratização das subprefeituras, de ter uma democratização, uma gestão mais democrática. A questão da mobilidade na cidade, porque ontem, segunda-feira, dia 12, nós vivemos uma situação de caos. Eu levei mais de três horas para chegar da minha cidade ao centro de São Paulo. A questão, principalmente, eu abordei a questão da metrópole, da grande metrópole. Hoje, o PT tem não só São Paulo, mas um cinturão em volta de São Paulo de prefeituras petistas. E o protagonismo do prefeito Fernando Haddad vai ser muito importante para a construção de um modo petista de governar.